Nós estamos perto da moda nova do meu papai e ele é muito ciumento com ela. Será que a gente pode sabotá-la? Vamos sabotar a moda do seu pai! Vamos botar a bunda nela! Tô comendo bolacha, mas peraí, nós vamos explodir. Não é como? Ele não pode saber. Não, vamos... A gente pode bolar o plano. Hum, qual a sua sugestão, bebê Egg? Não, você sempre fica a valer o M&M, cai aí, cara! Ai, meu Deus! Eu entendo o que ele fala. Ele falou assim, vamos fazer isso antes que o homem, ela é a veja. Não, me desculpa, bebê Egg. Eu vou pegar a minha arminha e vou furar o pneu antes que o meu papai chegue. Não, não faça isso! Um, dois, três... Tomara que ele não chegue. Dois! Ah, atirei a... Ah, o meu Deus, o meu Deus! Ah, o seu homem-aranha, como você tá? Ah, peraí, garotos. O que que tava acontecendo? O que que... Calma, calma lá. Deixa eu dar uma olhada na minha moto. A vida de você, meu Deus! Ele tá aqui, cuidado, gente! Tá normal, papai! Ela tá muito bem! Ai, galera, eu acho que chegou a hora que nós demos o foro! O que que você estava fazendo com a minha moto, garoto? Vocês não podem nem ficar perto sequer dela! Ah, me desculpa, papai! A gente tava indo pra piscina já, né, galera? Pra piscina? Ah! Ah, chubão! Vamos pra piscina, então, que eu não quero que vocês fiquem perto de minha moto. Tão me ouvindo? Ah, tá bom, tá bom, tá bom! Só pra garantir isso, eu vou dormir do lado dela. Meu Deus, agora ficou difícil pra caraca pra gente sabotar essa moto! Quer saber? Vamos pra piscina fazer uma bomba caseira! Galera, esses bebês são malucos demais! Eles querem sabotar a moto do Homem-Aranha, se bem que ele não sai nem de perto dela. Como que eles vão fazer isso? Já comenta aí embaixo qual que é o bebê mais bagunceiro que você acha que existe nesse mundo. Eu nunca entendi o bebê Hang, mas o bebê Hulk entende ele. Agora vamos ver como que eles vão fazer essa bombinha pra acabar com a baguncinha do seu pai. Deixa o like, se inscreve no canal e vamos ver! Ai, minha motinha linda! Ai, ela é maravilhosa! Ninguém pode encostar nela! Pronto, bebês! Como que a gente pode fazer uma bombinha? Bora, bebê Aranha! O meu papai ensinou a fazer uma bombinha com radiação gama super incrível! Isso vai ser legal! O que a gente vai precisar? Vai precisar... De um pedaço... Um pouco de sangue meu! Porque eu tenho radiação gama no sangue! Ah, deixa eu subir aqui pra fazer dentro dessa caneca! Pera aí! Tá aqui! A gente vai precisar de berinjela, limão e um pedacinho de cabelo do Huggy Wuggy! Pronto, aqui! Vou ter aqui! Ah, Huggy Wuggy, pera de reclamar, cara! O quê? Tá, agora a gente vai ter que pegar um cabelinho do Huggy Wuggy! Deixa eu pegar aqui! Avaquinha! Pronto! Porque o cabelo dele nem doeu, cara! Ah, ele só gritou de dor! Porque eu tava de brincadeira! Vai botando os ingredientes, bebê Aranha! Já tá pronto? Pronto! Tá pronto! Agora a gente tem que sair de perto pra botar a ativação! Sai de perto! Galera, venham, venham, venham! Vamos testar! Vamos testar, bebê Aranha! Agora a ativação que eu vou jogar ali... Vem! Vem! Ai, joga, joga! Ai, não consegui jogar lá! Foi! Uou! Merdo! Uou! Explodiu tudo! Agora é só pegar a bomba mágica aqui embaixo! Pronto! Ela virou um celular! Legal! Agora a gente vai conseguir! Explodir a mão do seu pai! Só devemos colocar sem ele ver! Vamos ver se ele tá dormindo lá! Venham! Vamos, 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 vamos! Cuidado! Deixa eu ver! Olha, 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 olha! Ele ainda dormiu! Olha! Olha! Como que a gente vai testar em ele? Ai, minha moto é linda! Minha moto é linda! Minha moto é linda! Ai, pera! Eu não faço a menor ideia! Eu não faço a menor ideia! O que a gente pode fazer? Ele acordou! Ele acordou! Ele acordou! Ele entrou, galera! Pronto! Tomara que ele não se vire pra dar suspense aqui! Deixa eu botar aqui! Vai, vai! Olha, olha, olha! Não, 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 não! Ah, não, não! Ah, não, não! Ah, legal! Já peguei as ferramentas necessárias! Agora eu vou fazer alguns ajustes na roda dianteira da minha moto! A gente vai ter que esperar ele fazer um ajuste! Se esconde! Que ótimo! Legal! Galera, vocês estão aí! Ele vai ver vocês! Aqui! Legal! Tá! Bom! Agora sim eu vou colocar ela em um lugar seguro! Dentro da garagem de segurança máxima! Esqueceu! Deixa assim! Assim já tá bom! Ai, ai! Vou ficar aqui mexendo na grama! Agora chegou a hora de eu botar a pomba pra fumar! Anda logo! Bota a pomba pra fumar! Joga logo a pomba na moto! Pronto! Caiu! Ai, meu Deus! Cuidado! Ele vai ouvir! Ele vai ouvir! Ele vai ouvir! Ele vai ouvir! Cuidado! Cuidado! Se esconda! Se esconda! Se esconda! Ele vai ver que a moto tombou! O que houve com a minha moto? Ela tombou! Hã? Tem alguém por aqui? Papai! A moto acabou caindo com o vento! Ah, oi, filho! Vocês não estavam na piscina? Ah, a gente estava, papai! Mas a moto acabou caindo com o vento! A gente escutou o barulho lá de trás! Acho bom! Agora eu vou dar uma passeada com a minha moto! E eu vou encontrar uma pessoa! Posso dar uma volta, papai? Eu vou subir aqui pra gente dar uma volta! Sai da minha moto! Sai! Sai da minha moto, bicho feio! Sai! Sai daí! Sai daí! Aqui pra você, ó! Não! Não, papai! Não faça isso! Você nunca vai poder subir na minha moto! Otário! Yeah! Ai, meu Deus! Os meus amigos, papai! Você explora! Meu Deus do céu, tá todo mundo caindo! Eu vou ter que fazer a passagem cardíaca em todo mundo! Ai, vem aqui, vem aqui, galerinha! Galerinha! Vai, vai! Levanta meu perro! Ai, eu vou ter que levantar meu papai primeiro! Papai, 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 papai! Meu Deus do céu! Olha a clasera que eu fiz! Levanta! Garoto, o que você fez? Ai, ai, ai... Ai, ai... Ai, pronto, papai me ajuda a salvar meus amigos! Ai, eu vou te pegar, garoto! Isso sim! Volte aqui! Deixa eu levantar meus amigos, papai! Toma! 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 Ai, não consegui! Acabou dando tudo errado! É, galera! Ele acabou se lascando bonitinho! Eu espero que vocês tenham gostado! Deixe aqui like, se inscreve no canal e coma muita verdura, frutas e legumes que os seus pais pedem! E tem um abraço bem quentinho, revisa igual! Um beijo pra vocês, até mais e tchau!